E aí, bem-vindos ao Ataque da Carta! Eiii, barbo de gente do tempo de casa. Que isso, mané? Aqueles joguinhos classes. D-A-X, escolhe uma carta. Tá bom. Ok. Qual a gente vai mandar alguma, a gente tem que escolher. Papapará! Papapará! Vai ser só, né? Qual o esquema? A gente tem que votar, mané. Tem esse negócio de... Levanta sua plaquinha. Pra quê? O que que é? Ai, meu. Eu voto aqui. Ok. que que é isso eu não entendi eu não entendi velho eu tô apertando não tá acontecendo nada que tem o jogo cretino eu não entendi o que que é fazer chupa chupa porque que você perdoou sei lá apertei qualquer um acho que tem que ver qual que tá diferente né velho ah é isso agora eu entendi eu errei acho que sim é isso mesmo agora é diferente isso exatamente a gente nem deu as regras frente para o meu pai de catarão vai te catar a a diferente de uma imagem diferente eu me chupa o que é isso isso foi o único que não fez mesmo eu acertei o otário que eu sou é verdade nossa que vai primeiro só pode uma pessoa isso e demora pra cacete que eu não quero é bom eu fiz vai tomar um ae é o primeiro é o primeiro e puxa que nem passou repassa porque eu não sou gay mas não agora eu fiz mesmo mas eu fiz o m demais e aí meu deus que tensão tá mesmo conseguiu a mano o cara com déficit de atenção deve ter foda é fácil demais olha aí eu tô até na média de velho quando cada um ganha eu venho terceiro eu tava segundo eu tava em primeiro que porra é essa estrela a estrela estrelinha mano estrelinha demais é isso aí obesidade infantil obesidade móvel aí faz o seu dado rolar mais lento ai que delícia escuta escuta 10 10 10 10 10 ele gira muito devagar se eu errar eu não sou o gêner velho não é o gêner o cara revelou que não é o gêner não sou o gêner a animaçãozinha da mão dele é tem que contar com isso tinha que ser no último bom demais em meu a gente não entendi opa fui eu meu amiguinho por esse mesmo que porra caraca que coisa gostosa mano aquilo para ele é muito mais só que aquilo parou ele sim show em 4 3 2 olha só você agora você não tem jeito você tem dinheiro para rodar assim assim como agora é só de dia mais barato de dia mais barato é que a noite chega aqui e a pressa do programa é mais caro na rua augusta na rua augusta tem dois culpas e o preço deles é mais caro eu entendi que na rua tem dois culpas literalmente também tem é separar para pensar mandeis aí some dois áudios você já sabe que é que é só que eu não fui trolado só que eu tô sem nada mano eu já não tenho dinheiro e então eu e eu e é nós agora hein mano só judeu para nós os dois irmãos um contra o só judeu atrai né azul atrai vou mostrar para eles que a gente é mais irmão que os irmãos eita mais irmão mais irmão mais irmão e aí tem que andar e socar as pedra o a pula o b bate o b no ar quando você pular se dá chute putz grila vou me lascar muito é um beleza mas não é necessário é só chutar as pedrinhas porque o nosso uber da pistola com as pedras a uber é isso ah entendi portugueta é só o brasil que que oete eu vouówi louco do nada ele e depois estou aqui um desespero aproximadamente2 da medalha eu alguém que agora ao artigo apoio isso queria ser além vai para só fandendo grave e cabo de mana Por que que o meu vai louco? Do nada, ele vira para... É verdade, ele brilha. O meu virou para a esquerda. Ele está virando para a esquerda aí, ó. Sabotagem. Quer drogar de controle? Eu quero. Me dá aí que você está vencendo. Me dá esse aí que você está vencendo. Obviamente. Ah, meu, olha isso. Ele vai do nada. Olha que louco. Retardado mental. Eu morri. Olha o tamanho do bicho, meu. Olha o tamanho do bicho. Que isso, velho. Está tudo errado, mano. Ai, que coisão gostoso. Ai, meu Deus do céu. Ele está virando sozinho para o Rick. Ele está querendo me bater. Me chupa. Isso aí é tudo conspiração. Isso é coisa de genética, viu? Vamos trocar o menino. Todos irmãos aí. Estou zoando. Não é para você não. Não é para você não. Ah, me chupa, vai. É o que? Você falou que ele está com o menino maker aqui. O que é? Porque ele está com o meme mesmo? Então, eu não sei se falou que está. Não, ele só está saindo. Se algum controle der ruim, eu troco pelo pirata que está bom, só que ele é impreciso. Ah, vai. Ele está virando. O Emerson está cruzando o golpe, então quer trocar? Não, eu gosto do golpe. Melhorou o Brasil. Ah, então vai te poder. Vamos lá, 10zão. Pau, 2. 10 mil, 1, velho. Quando você pede, não vem. Sim. Esse é o negócio. Eu quero rodar de novo o dado. Como é que faz? Tá. Putz, você está com 60 moedas, mano. Olha. Olha. Compre o menino e foda. E lembra que você está perto da estrela também, hein, meu? É, 40. Dá para comprar duas ainda. Dá? É, dá 20 as duas. Você pode dar para um 4, hein? Olha, eu ganhei 3 ainda. 3, parabéns. Você ganha uns mini-mails, galera. Sou bom de matemática, né? Estou em último já. Vou ter que tomar cachaça, velho. Olha que triste. Estou em segundo. What the fuck? Ai, que eu estou com a estrela. Ai, cestou, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Vem em mim. Cara, é... 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 Quem cair perde 10 conto. Nossa, quem cair vai perder muito fogo no cu. Ô, vai te cantar, mano. Já estou me fodendo. Pelo que não tem lugar para jogar, mano. Vai, vai, vai. É isso aqui. Desculpa aí. Ah, quer me fuder, me fode com força, velho. Olha o oco, meu. Tem que ser assim, né? Tem que cestar. E eu ganhei... Quantas moedinhas? 5 moedinhas. Você passou. E agora eu vou te dar 10. 5. 5. Eu sou sempre na metadinha, né, meu? Por que que tá com você? Tá com você no carro. Por que que você... Ih, cai no mesmo? Não tenho. Ih, olha que burrão. Ah, não. Você cai. Eu não posso, eu. Deve ter outra coisa interessante. De novo? Tá na hora de brilhar, viu? Agora é hora, hein, meu. Das vídeo caralhadas. Pode ter... Tá na hora. Caixa pute. Ladrão? Caixa pute. Caixa pute. Ladrão que roubou o ladrão. Por que que a gente vai querer andar por cima, sendo que a estrela tá embaixo? Lá do outro lado deve ficar com uma coisa interessante, né? Ah, ok. Ué? Só andar. Só mover. É uma cataputa. Entendi. Ah, catar quem? Ah, ih, ao mesmo tempo, hein? Tá. Vamos lá. Opa, 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 opa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, boa. Tem que pegar tudo. Outro... Ih, ih. Ih, tá parece que cestou, hein? Nossa, cestou. Ai, meu Deus, cestou muito. Cestou muito, cestou muito. Vai, 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 vai. Ah, não, não. Você vai ter que pegar. Ai, meu chutezinho. Ah, só uma, só. Última moeda. What? Empatou. Empatou? Ah, me chupa, véi. Que isso, não? Ah, bota esse pau pra fora, então. Bota esse... Não. Não, cara. Os dois ganharam, tipo, é? Caramba, mas... Nossa, quase uma. Era uma só. Uma só. Comunista. Todo mundo ganhou 19, errado. Ah, que isso, mano? Eu quero seu medo. Você tá rico. Ah, não vale. Mistou? Ah, ri, meu. Mistou demais. Não gostei, não gostei. Eu gosto quando as pessoas perdem e choram. Ih, agora. Tudo fica mais caro, meu. Porque é hora de... Hora extra. Se você trabalha de noite, você recebe hora extra. Quanto que vai custar? Cinco, por favor. Spin the real. Ah, vai tomar no cu. Chupa. Trinta. O preço deles é mais caro. Arroba. Me ferrei, mano. Agora que é pra tirar um, não tiro. Vai tomar um. Por que você quer um? Por que tem armadilha na frente? Armadilha na frente. Armadilha passa e apanha? Eu acho que sim. É, mas eu não quero pegar a estrela com esse preço, né? Eu vou pegar, Toninho. Ah, sabe aqui, não. Eu quero um dinheiro. O cara é muito judeu, né, mano? Eu não vou pegar a estrela com esse preço. Ah, esse preço não tem um caro. Não, sai daqui. Olha lá. Olha, eu não também. É tipo dólar. É. Tem que comprar, né, velho. Se você não tivesse que comprar, você poderia comprar 12 estrelas. Por que você fez isso? Ele me ferrou, tá bem, cara? Eu não te ferrei, não. Meu cu. É verdade. O foguinho te fudeu. É verdade, ele perdeu o foguinho. Ah, ele perdeu o foguinho? Ele tinha 60 conto. Porra, meu. Meu cu. Desculpa, meu. Boa. Mas você tá ganhando ainda. Você tá em terceiro lugar. E eu que vou pra primeiro agora, galera? Como faz? Pera aí, vai atualizar ou não? Não. Você tá em terceiro. Eu tô em segundo. Estrela? Eu comprei, hein? Comprou. Ah, nossa, eu esqueci. Du cu, comprou. Du cu, comprou. Ah, meu, se eu tirar... Ih, vai acertar, hein? Ai, meu Deus do céu. Quem que tá com muita? Ih, pera aí. Aqui você girava aí pra pessoa, é isso mesmo? Dois. Dois. Sério? Que massa, mano. Era assim que o funfava? Vai tomar no cu. Exatamente. Parabéns. Perbaix, perbaix. Gostei. Você enjeitava a pessoa, é? É, eu roubava estrelas que a gente veste na frente. Ah. Ih, acusou o golpe. Acusou o golpe? Aí, meu irmão, ela não vê, meu irmão. Toda vez que a cara... Acusou o golpe. É, no episódio. Não sei por que eu tô falando isso. Faz 20 episódios já. Ih, acusou o golpe. Acusou o golpe. Aí, meu Deus do céu. Fala. Fala. Eu gravei, acho que a gente falou isso. Então, todo mundo pode... Quando fala que acusou o golpe. Não, não. Não, não. Toda vez agora fala acusou o golpe. Próximo microfone. Eu de novo. Puta, pega o microfone. Próximo episódio da Taca na Casa. Eu vou cantar, galera. O Rick vai cantar. De novo você? De novo você? Tá, sei. faz isso é plástico mas não sei o nome dele nem tem como parece um monte de barbita né